E aí meus amigos, Alexandre Laps, trazendo pra vocês novidades do universo dos RPGs. Hoje meus amigos a gente vai falar de um flop, que é o Babylon's Fall. Queria já ter falado sobre isso, acabei não falando, mas a gente vai falar também do sucesso da Capcom em mais um ano, ganhando muito dinheiro e dos planos da empresa aí até o início de 2023, os jogos que ela pretende lançar, também como é que tá a questão de faturamento, jogos vendidos, vamos falar de Final Fantasy XVI e também de Elder Ring, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, se gostaram não esquece de deixar aquele like e um comentário aí pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas, a interação de vocês é de extrema importância, tá? Eu sei que a gente tá muito focado esses últimos dias no Elder Ring, eu tô postando muitos vídeos, eu tô postando minha jornada completa, né, os detonados de Elder Ring, tô postando vários guias, tem muitos vídeos ainda pra postar, mas eu adoro falar sobre a indústria de games, sobre jogos que eu acompanho, e se a gente conseguir fazer esse quadro aqui, de repente duas, três vezes por semana, eu acho que é uma boa, desde que tenha, né, novidades relevantes pra gente tá falando, se não, eu prefiro ir postando outros vídeos, tá? Mas, eu tenho essa ideia aí, vamos ver se vai funcionar, espero que vocês gostem, beleza? Antes de seguir pro vídeo, eu só peço dar uma moralzinha lá no meu novo Instagram, Lapse Hunter, pra vocês que curtem RPGs, que curtem Monster Hunter, colocar o local pra gente postar notícias menores, né, postar conteúdos, é, pílulas, né, um pouco menores do que o formato aqui do YouTube, e tô postando muitos stories lá também, réus, aqueles vídeos menorzinhos, né, tá bem legal, segue lá, Lapse Hunter e o meu Twitter também de mesmo nome, tá bom, pessoal? Então é isso, dados recados, bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando dele, né, do Babylon's Fall. A Square Enix tá numa fase, num momento que é inexplicável, né, pessoal? Uma empresa consagrada que vem cometendo erro atrás de erro, né, lançando jogos que ninguém pediu, é, fazendo, tomando decisões esquisitíssimas, né, agora tão querendo investir em NFTs, e Babylon's Fall, que é um jogo produzido pela Platinum Games, né, mas, a pedido da Square Enix, que inclusive fez Nier Automata, no caso, a Platinum Games fez o Nier pra Square, e isso foi muito bom, só que aqui, né, a gente viu um retrocesso, né, o Babylon's Fall, um jogo meio genericão, padrão Platinum, né, a Platinum, ela é muito hack and slash, né, mas meteram esse formato, a Platinum normalmente faz jogos single player, e a Square Enix pediu um jogo como serviço, né, pessoal? E aí, lançado numa janela totalmente esquisita, um marketing ruim pra caramba, e o jogo teve uma avaliação péssima, péssima, acho que a pior nota do ano até agora, no Metacritic, é considerado, acho que, o maior flop do ano até o presente momento, e quem diria, né, pessoal, um jogo da Square Enix nesse nível. Teve também o novo Final Fantasy aí, que foi lançado, meio que passou despercebido por muita gente também, mas Babylon's Fall nem se compara, né, galera? O quanto esse jogo, né, teve um lançamento terrível, e essa semana, esse jogo bateu mais um recorde negativo, é isso mesmo, né, ele chegou, ele ficou com apenas um usuário ativo na Steam, meus amigos, um usuário ativo. Lembrando que, né, a Steam, ela tem aquele contador, lá que monitora quantos usuários estão jogando no momento, quantos jogaram nas últimas 24 horas, acho que na semana também, e, basicamente, ele chegou a um jogador na quarta-feira, que foi dia 4 de maio, basicamente, a meia-noite, tá? E nos últimos dias aí, ele não conseguiu atrair mais do que 77 jogadores simultâneos, né? Eu até estava comentando sobre um outro jogo que é considerado um flop, que é o Battlefield 2042, lá no meu outro canal, o Lapp Station, né? Lá eu falo de assuntos mais gerais, aqui eu tento puxar um pouquinho mais para pro action RPG, para jogos multiplataforma, coisa e tal. E lá, comentando, né, o jogo estava com uma base de, acho que, 1.900, 1.700 jogadores, é considerado um flop, e aqui não está chegando a 77 jogadores na semana, às vezes variando aí 50 jogadores durante o dia, né? E a situação está crítica, né? Apesar de tudo, galera, apesar de tudo, obviamente, a Platinum Games e o Twitter oficial fez uma postagem dizendo que está tudo tranquilo, que não existe risco algum para o jogo, e que eles já fizeram, pelo que eu entendi, até a segunda temporada, como é um jogo como serviço, né? De tempo em tempos, ele vai receber conteúdo novo, temporadas novas, e eles já trabalharam, praticamente terminaram, pelo que eu entendi, a segunda temporada, né? E que já estão iniciando o desenvolvimento da terceira temporada, então, estão confiantes aí, apesar de todo esse caos, apesar de toda a péssima avaliação e de quanto o jogo está ficando de lado, né? Parece que ninguém se sentiu muito atraído pelo game, tá? Mas, eles seguem, né? Na medida do possível, aí, dizendo que está tudo bem, ó. Não apenas, basicamente, o que ele... Ah, não, eu pensei que eles tinham dito alguma coisa, mas, na verdade, não. No Twitter oficial, só tem essa postagem mesmo. Eles mostram, meio que, um gráfico, que tinha 55 pessoas jogando, e dizendo que está, não, que está tudo bem, e que eles vão continuar focados no trabalho deles, apesar de tudo, né? E, pessoal, isso aí é uma guerra, né? Porque, recentemente, vocês viram, a Square Enix fez a venda do lado ocidental dela, da empresa, também. No meio disso tudo, ainda anunciou que parte dessa grana, dessa venda, vai ser usada para NFT, que é uma parada que está em queda absurda. e, agora, a gente vê aí o Babylon's Fall, também, terrivelmente largado, né? Mas, nem tudo está perdido, né? Nem tudo lá dentro da Square Enix está perdido. Puxando, já, o gancho, né? Já falando de Square Enix, pelo menos, a gente tem uma notícia boa, meus amigos. É o Final Fantasy XVI. Esse aí está todo mundo esperando, e, recentemente, também, eu fiz um vídeo lá para o meu outro canal, onde eu comentei, né? Que o jogo estava muito próximo de ser lançado, né? Isso havia saído em uma revista, que eles fizeram parceria para poder vender as camisetas exclusivas e tal, do Final Fantasy XVI. E aí, lá, saiu uma entrevista exclusiva, onde o produtor dizia que já estava muito próximo, né? Que ele já estava em fase final. E aí, depois disso, pessoal, meio que surgiu mais uma confirmação, né? De que o jogo, realmente, aparentemente, ele já está pronto mesmo. Ele foi adiado, provavelmente, por motivos internos lá da Square Enix, tá? E, basicamente, rolou uma conversa entre o produtor e o cara do Nier. Basicamente, aí, ali, ele confirmou que, olha, que realmente está tudo pronto. Eu vou até trazer aqui para vocês, direitinho, como é que foi essa conversa, para vocês entenderem, tá? Mas, depois de que rolou aquela parada na revista, né? A Square Enix, ela ficou chateada com o Yoshida, porque ele tinha falado, né? Que o Final Fantasy XVI já estava na reta final. E aí, depois, rolou uma conversa entre o Yoshida e o produtor da série Nier, né? Ou seja, a Square Enix, ela queria esconder a informação. Ela queria dar a entender que o jogo ainda tem muita produção pela frente e ela queria ter uma justificativa para não estar lançando ainda, né? Quando, na verdade, a equipe foi competente e já está praticamente pronto, mas ela queria esconder essa informação e ficou chateada, né? E aí, a conversa que rolou foi a seguinte. O Yoshida falou, olha, nós dissemos que a próxima vez que fôssemos divulgar informações seria na primavera. E aí me disseram, então, quando é exatamente a primavera para você, né? Aí o Saito, do Nier, falou, afinal, a colaboração de Nier com Final Fantasy XIV deve acontecer no início do verão. Verão, se não me engano, é em junho e julho, lá no Japão, né? Isso já é na próxima semana. Ou é agora? Talvez seja agora, né? Eu confundo muito essas estações do ano de lá com as daqui. Agora estamos entre a primavera e o início do verão. Ah, ele mesmo já diz aqui. Aí o Yoshida falou, não, o trailer já está completo, o trailer de lançamento, tá? Do jogo. Mas foi adiado por vários motivos. Acho que vai sair em breve. Isso o Yoshida falando. E o Saito, eu vi algumas outras filmagens também. Fiquei realmente pressionado com o que vocês fizeram. Yoshida conclui, você estava praticamente rindo de como absurdamente bem feito era. Dito isso, a equipe de desenvolvimento fez um esforço tremendo a partir desse ponto. Estamos jogando com o favor, polindo, depurando, otimizando completamente. Então, acho que vamos demorar um pouco mais. Já se juntou consideravelmente. Acho que deveríamos passar um pouco mais de tempo nessa área. Basicamente, está polindo, está na fase final ali. E a Square Enix, autorizando, eles falam, ó, o jogo já está em Gold, só colocar a data de lançamento e mandar bala, né? Então, nem tudo lá dentro da Square Enix está perdido. Esse jogo, por exemplo, promete, né? Ele vai lançar exclusivamente para o PlayStation 5, tá? Então, agora, meus amigos, é só aguardar a Square Enix autorizarem os caras aí. Deve ter algum... Não sei se tem alguma coisa com a Sony, alguma janela de lançamento combinada com a Sony aí no meio do processo também. Tá? A próxima coisa que eu queria comentar com vocês, de forma bem breve, é só sobre o Eldering, tá, pessoal? Eldering, como chegou agora a época de fechamento do ano fiscal, eles confirmaram, né, o número de vendas, a Bandai e a FromSoftware confirmaram o número oficial de vendas. Então, lá na época do lançamento, Eldering tinha batido 12 milhões de unidades, o que é um número absurdo para o gênero Souls-like, né, que era até então um jogo de nicho, ele furou muito a sua bolha, né, alcançou muitos novos players, muita gente agora, né, chegando nesse gênero e provavelmente vai até dar uma oportunidade para os outros jogos da FromSoftware e esses números foram além, né, então isso era até 14 de março os 12 milhões. Agora, com o fechamento do mês de março, que é quando fecha o ano fiscal de 2021, termina, o ano fiscal terminou no final de março, né, basicamente ele chegou a 13.4 milhões de unidades vendidas em 31 de março, ou seja, nesse período de duas semanas ele vendeu mais 1.4 milhões de unidades, lembrando que a gente já está em maio, já deve ter vendido muito mais aí até agora, né, mas até 31 de março já tinha chegado em 13.4 milhões, o que é muito, muito bom, né, pessoal? Eu fico muito feliz de ver uma empresa como a FromSoftware que sempre seguiu no seu nicho, seguiu na sua ideia, fiel àquilo que ela acreditava conseguindo furar a bolha e conseguindo chegar a tantos players, né, e acredito que no futuro a gente vai ver uma expansão aí, ainda mais que esse jogo vendeu tanto, eles não vão perder essa chance, tá, mas era mais informativo. Agora, para o vídeo não ficar longo demais, tá, vamos passar para a parte da Capcom, que a nossa querida Capcom também está muito bem de saúde, tá, mais uma vez agora, fechando o ano fiscal também de 2021 que terminou no dia 31 de março, eles anunciaram que tiveram mais uma vez um crescimento de receita operacional, vendas e o quinto ano consecutivo de lucros recordes em todos os níveis da empresa, tá, então, basicamente, tiveram um aumento de vendas líquidas em 15,5%, basicamente, que equivale a 847,5 milhões de dólares, o lucro operacional aumentou em 24%, aumentou basicamente para 329 milhões de dólares e a receita ela aumentou em 27%, e dá 340 milhões de dólares, basicamente. Durante esse período a gente teve o Resident Evil Village que performou muito bem, o Monster Hunter Histories 2 que foi lançado também para PC e para Switch e tivemos o, na verdade, o Village vendeu 6,1 milhões de unidades nesse período que veio de março de 2021 até março de 2022 e o Monster Hunter Histories 2 vendeu 1,5 milhões de unidades enquanto o Village 6,1 milhões está e a gente teve também as vendas do Monster Hunter Rise que até então galera na época do lançamento do jogo é o lançamento do jogo ainda fica no ano fiscal anterior no lançamento do jogo ele tinha vendido 5 milhões de unidades na primeira semana ele tinha sido lançado no finalzinho do mês então 5 milhões de unidades fica lá no outro ano a Capcom disse que o Monster Hunter Rise vendeu no ano fiscal começou em abril do ano passado até o final de março desse ano vendeu 4,1 milhões de unidades então se a gente pegar em teoria ele deve ter vendido se ele vendeu 5 milhões no lançamento mais 4,1 milhões é provável que ele tenha vendido próximo dos 9 milhões de unidades tá ou pouco mais de 8 milhões que é o que a gente já sabia eu estranhei a Capcom dessa vez ela só liberou os dados pessoal ela só liberou os dados do esse ano fiscal ela não liberou a cota total né a última cota total que a gente sabia era 8 milhões ela só falou que nesse último ano fiscal vendeu 4,1 então eu sei que vendeu mais que 8 milhões mas eu tenho minhas dúvidas que sempre que chega em 1 milhão ela libera um pacote no Monster Hunter eu acho que não chegou nos 9 milhões mas deve estar ali nesse meio termo aí né entre o 8 e o 9 milhões tá e agora vai chegar o Sunbreak também que é previsto aumentar as vendas líquidas em 9% tá pra esse novo ano fiscal que começou agora em abril desse ano tá basicamente e basicamente eles planejam aí lançar vários jogos pro ano que vem entre os jogos que estão planejados pra serem lançados até 31 de março de 2003 que a gente sabe é o Capcom Capcom Fighting Club que vai chegar pra PS4 Xbox Switch PC o Sunbreak vai chegar dia 30 de junho a gente fez até um vídeo ontem sobre o Sunbreak vale a pena vocês conferirem chegar no dia 30 de junho pra Switch e PC Capcom Arcade Stadium que vai chegar pra PS4 Xbox Switch e PC 22 de julho de 2022 as versões de nova geração de Resident Evil Reverse que é aquele multiplayer que eu acho que pouca gente tem interesse o Resident Evil 2 Remake o 3 Remake e o 7 vão ganhar versões de nova geração também os pets de nova geração né em 2022 ainda não tem a data exata mas é esperado que depois esse pet os jogos voltem a ter boas vendagens tá o Exo Primal que é aquele jogo multiplayer ele está programado pra 2023 imagino eu que seja lançado ali no período de janeiro a março do ano que vem Pragmata também está programado pra 2023 também chuta uma janela ali no início do ano de 2023 Street Fighter 6 ainda sem definição tá sem definição ainda e o nosso querido Monster Hunter 6 né por enquanto a expectativa dos rumores era que ele lance em 2023 uma vez mas aí já é mais problema que ele seja lançado no ano fiscal de 2023 que começa lá em abril de 2023 e vai até março de 2024 então ele deve estar nessa janela aí né talvez ele lance ou no final do ano que vem ou no início de 2024 eu acho que a gente tem que esperar um bocadinho ainda mas se for seguir que Monster Hunter quase todo ano tem alguma coisa a gente pode esperar talvez para o segundo semestre ano que vem não sei é cedo para dizer vamos ficar de olho mas fico feliz que mais uma vez eles eles conseguiram muito muitos lucros né e disseram que vão reajustar salário da galera toda né que vão aumentar os salários das suas equipes de desenvolvimento tentar melhorar a qualidade de trabalho para geral né porque eles estão em uma boa fase querem manter essa boa fase querem achar novos gerentes de negócio para conseguir expandir ainda mais a empresa estão expandindo quantidade de funcionários então meus amigos vamos torcer mas a Capcom está em uma boa fase e eu espero de verdade que eles continuem nessa boa fase a empresa realmente está se reerguendo de um de um tempo aí que o negócio estava triste né eu acho que tem tudo tudo aí para eles crescerem muito como uma das principais empresas desenvolvedores do mercado e é claro da nossa amada franquia Monster Hunter também então essas foram as principais notícias digam aí se vocês gostaram eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo mas se a gente for fazer duas ou duas vezes por semana três eu acho que é uma duração legal aí tá bom então é isso vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui não esquece de deixar sua avaliação lembrando tem um valeu demais aí que agora é um likezinho também é monetizado e é uma forma de você apoiar o criador de conteúdo beleza valeu galera fui